E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo falando um pouco aí dos erros que eu já vi depois de ter jogado muito aí essa demo do PES 2017. São erros bobos, erros que eu acredito que deixam o jogo bem feio. O primeiro é esse do Cássio, que ele chega chutando sem eu apertar um botão, ele chega chutando a bola em cima da zaga, e isso é um erro que deixa o jogo muito feio. Sim, acontece na vida real, mas no PES esse erro tá muito bizarro. O goleiro, com todos os zagueiros ali na frente dele, ele vai e dá um bicão na bola e acaba fazendo esse gol que fica muito feio. Outro erro da inteligência nos goleiros é quando ele sai do gol. Sai no gol no triângulo, que é no Playstation, eu não sei qual é o botão que sai no gol no Xbox, mas quando você aperta pra sair do gol, o goleiro não tem nenhuma animação, ele simplesmente corre em direção à bola e fica parado lá, depois que ele tenta fazer alguma coisa, depois que ele tenta dar um carrinho, que ele tenta atirar a bola. Então, driblar o goleiro, se alguém tiver saindo, vai ser a coisa mais fácil do mundo, só colocar pro lado e pronto, não tem mistério nenhum. E o goleiro fica ali só te cercando, mesmo do seu lado, mesmo podendo ter alguma ação. Ele só vai ter essa ação bem depois. Então, se tu não sai com o goleiro no manual, no pés, com certeza tu vai tomar vários gols se o cara ficar cara a cara, porque vai ser a coisa mais simples de te driblar. Isso precisa estar corrigido até a versão final. Ouviu, Konami? Eu acabei esquecendo de outro erro, e outro erro grave aí, que é essa falta que o juiz não deu. Uma falta claríssima, não tem o que discutir. O meu zagueiro ali, dribla o atacante, adversário, ele vai apenas na perna, o juiz não dá falta, segue a jogada, e eu acabo levando o gol. Não é só essa vez que o juiz não marcou falta, o juiz tá deixando de marcar algumas faltas. E uma falta aí é extremamente importante, porque nessa área do campo aí, os jogadores têm muita chance de fazer o gol. Então, se tu, por exemplo, não se sentir seguro em fazer uma jogada, em saber que vai conseguir o drible, ou se o jogador não conseguir te driblar, vai fazer a falta, vai acabar que tu vai ter que só ficar passando, passando, passando a bola, e vai contribuir aí para aquele jogo monótono. Beleza, pessoal? Esse aí foi, agora sim, o último erro do vídeo de hoje. Eu fui! Tchau, tchau!